Música Isso aí galerinha, Domingão, São Paulo paraquedis Estamos aqui com a Ana, e aí mulher, tudo bem? Conta para a galera o que você veio fazer aqui Ai eu vim ser doida, pular de paraquedas Boa preparada Olha, se eu falo que eu nasci pronta vai, dá para quebrar o gelo? Porque eu estou nervosa Seguinte, está toda equipada já, pronta para o salto Só sabendo, a nossa aventura começa lá em cima Doze mil pés de altura a mais de duzentos quilômetros por hora em cada alheio, beleza? Não pode só tomar nada Seja bem vinda, toque aqui, bom salto para a gente, divirta-se Valeu Música 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 E aí Ana, tudo bem? Música 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 Música